Então, primeiro de tudo, como é que estão divididos os processos e as funções dentro da sua empresa? E aqui é realmente as funções, tá? A gente bate muito com o pessoal e com os alunos, quer passar um checklist aí pro pessoal preencher cada funcionário, você também preencher, quais as funções que estão sendo feitas. E aí aqui nós temos dois caminhos depois de enxergar as funções, tá? O que você pode fazer. Mas exatamente, tipo, ah, o que o seu João faz? Seu João, que hora que o senhor chega? O que o senhor faz quando o senhor chega? O que o senhor faz quando o senhor está meio-dia? Que hora que o senhor sai pro almoço? Porque você vai identificar vários processos que estão sendo travados e não estão corretos pelas funções não estarem corretas ou bem distribuídas. Ou você também pode acabar descobrindo que uma pessoa que está em uma função específica, ela é muito ruim pra aquela função, mas ela é muito boa pra uma outra e você poderia trocar isso. Outra coisa que é muito comum da gente diagnosticar aqui dentro, quando a gente preenche como estão divididas as funções e como são os nossos processos. Aqui dois pontos que a gente consegue enxergar com muita facilidade. Primeiro que você tem processos que começam com uma pessoa, passam por 50 pessoas pra depois terminar, e esses processos poderiam ser feitos ou pela mesma pessoa, ou grande parte disso pelo mesmo setor, ou pelas mesmas pessoas. Outra coisa que você enxerga é que você está gastando tempo com coisas que realmente ou são importantes, mas você tem que achar uma forma de minimizar esse tempo. E aí aqui envolve processos, envolve ferramenta, envolve integração. Tem muita gente que me fala, Leio, qual a melhor integração que eu preciso? Muita coisa sai daqui. Funções e processos dentro da sua empresa. Aí aqui a gente não vai estar falando mais de grana, né? Eu não vou estar falando mais de grana do valor da ferramenta. Aqui eu vou estar falando, pô, o que eu ganho tendo essa ferramenta e acelerando esse processo, ou não tendo mais esse processo que está manual. Eu ganho esse tempo. Com esse tempo eu ganho isso. Então com isso eu desafogo as minhas funções. Então primeiro de tudo, antes de querer chegar em 4 mil de faturamento, cara, funções e processos. A gente ouviu ontem do Edenir, por exemplo. O Edenir já faz mais de mil pedidos por dia e já faz bem mais do que 4 mil de venda todo santo dia. E aí ele estava comentando com a gente lá, com os alunos. Ele falou, olha, eu não quero acelerar mais sem antes eu terminar de identificar todas as minhas funções e processos e isso estar redondinho. Porque senão eu sei que eu tenho potencial para acelerar e para crescer, mas eu posso perder a minha empresa aqui. E aí um ponto central, junto com a clareza que é fundamental, são os levantamentos dos seus canais de venda e da curva A. Aqui você vai listar as pessoas. As pessoas vão te entregar um Word, um papel de pão, um papel escrito com as funções e o que elas fazem. Depois você vai pegar cada processo dentro da sua empresa, pedir para as pessoas que fazem os processos, e se você fizer também grande parte deles, você vai escrever o passo a passo mesmo. Qual botão clica, qual ferramenta usa, o que faz, o que faz primeiro, o que faz depois, para você enxergar se tem buracos aqui dentro. Esse é o primeiro ponto, tá? E ao mesmo tempo quais são as suas necessidades. Por quê? Dentro de funções e processos, se você tiver processos muito demorados sendo feitos em canais de venda que não são importantes para você, corta esse canal de venda se for necessário. Você vai chegar mais ou menos em três canais que vão fazer 80% do seu faturamento sempre, tá? Isso aí é muito difícil de você quebrar e você, tá, eu vou ter um cada canal com 15 ou cada canal com 25 e vou vender em quatro canais só. É muito difícil você precisar isso, né? Então, você vai ter naturalmente um desenrolar disso. Então, canais de venda, linka lá, faz aí uma planilhinha, o pessoal do Performance já tem ela, faz uma planilhinha aí com canal de venda, o quanto ele fatura, o quanto que ele representa do todo do seu faturamento. Se você quiser ser mais preciso, 12 meses e 3 meses. Por quê? Você vai sair com a lista de canais que são realmente os canais mais importantes. Se você é aquele cara que entra em um monte de canal, você vai encontrar canais que estão consumindo a sua energia nesse momento, que não quer dizer que eles são canais que você nunca mais vai trabalhar, tá? Mas se você quer atingir os 4 mil todo santo dia, você precisa ter foco de energia. E para ter foco de energia, eu preciso ter clareza do meu negócio. Então, você vai ter canais que você vai deixar para trabalhar depois ou, se eles não te incomodarem, tiverem integradinho, eles até vão continuar ativos. Mas você não vai gastar a sua energia, tá? Porque você tem clareza de quais canais são importantes para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti